Refugio 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 Fogio 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 Precuyer, 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 precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Precuyer, precuyer, precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Precuyer, precuyer, precuyer Precuyer, precuyer, precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Precuyer, precuyer, precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Precuyer, precuyer, precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Precuyer, 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 precuyer Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou Matemônica previ, lábite eu ver e se atar tirou E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a vencer disso, na vitro vende a cantar, se eu se encontrar vende a vencer disso, na vitro vende a cantar. E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a cantar. E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a vencer disso, na vitro vende a cantar. E não me provino a cantar. E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a cantar. E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a cantar. E não me provino a cantar, se eu se encontrar vende a cantar. Tenho ele em satanás Oh, preguiu, sabrei para mim Tenho ele em satanás Oh, preguiu, sabrei para mim Tenho ele em satanás Eu lão e desani, bidi böyle sano Tenho ele em satanás Ia, eu bidi bere iu, ayu metati Tenho ele em satanás Nayu nele, busmo artvinha, ayu metati Tenho ele em satanás Tenho ele em satanás Tenho ele em faténs, fui eu, dá-me frizz me De lheu eris atanti Ai goju